Gente, um incêndio grande atingiu um prédio de três andares ontem à tarde no bairro da Ponta Grossa, aqui em Maceió. O terreno foi a parte, aliás, o térreo, tá? O térreo foi a parte mais atingida pelo fogo. E o mercadinho que funcionava no local foi praticamente destruído. A gente vê agora na reportagem de Neto Mota. As prateleiras onde ficavam os produtos de limpeza foram as mais atingidas pelo fogo. O contato das chamas com as substâncias químicas, como detergentes e com o álcool, que eram vendidos no mercadinho, pode ter contribuído para o agravamento do incêndio. No momento do incidente, o estabelecimento que fica na rua Baltazar de Mendonça, na Ponta Grossa, estava fechado. Foram os moradores da região que avisaram ao proprietário sobre a fumaça que saía do prédio. Mas quando cheguei aqui já tá tarde já. Hoje eu trabalho só até uma hora. Aí fechei e fui pra casa. Aí quando cheguei aqui, a situação foi essa daí. Um prejuízo grande. Eu não sei nem o quanto ainda. Mas vamos ver aí depois que a gente entrar pra ver o que vai acontecer. Mesmo bastante assustado, o empresário colaborou com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu acho que deve ter essa parte elétrica mesmo. Algum curto circuito, alguma coisa. Porque eu tenho muito frizz aí e a gente sabe que o frizz puxa muito a carga, né? Pode ter sido isso. Os bombeiros isolaram todo o quarteirão e realizaram um trabalho chamado isolamento de risco, pra evitar que o fogo atingisse também outros andares do prédio. Dentro, a gente constatou que o incêndio se propagou por todo a edificação, mas vale ressaltar que foi só o térreo. A edificação tem três pavimentos. Você... não é possível observar daqui, mas de trás existe mais um andar. Então, são três pavimentos. E o nosso trabalho, que é muito importante, é fazer o isolamento de risco, pra que o incêndio do térreo não se propague pras casas, pras outros estabelecimentos. E isso aí foi executado com sucesso. O incêndio começou aqui e a gente conseguiu controlar e finalizar no mesmo local. Como o abastecimento de energia no prédio foi interrompido, parte da rua ficou às escuras. E moradores, como o seu Edson, por exemplo, colaboraram com o trabalho do Corpo de Bombeiros. O seu Edson pegou essa luz aqui que ele tinha em casa e acabou iluminando o prédio pra que os homens pudessem entrar. Seu Edson, o que foi que o senhor chegou a ver da movimentação aqui? É que eu cheguei agora de duas horas, né? Que eu vim aqui no meu trabalho, abri o meu trabalho pra pegar um carro. Aí eu cheguei aqui, tava acontecendo já, né? Mas aí, como é conhecido e tal, aí eu já fiquei, já deixei o carro guardado, não saí mais pra poder ajudar, né? Acabou escurecendo, o senhor tem essa luz aqui na garagem de casa, né? Isso, acabou escurecendo, aí no meu trabalho tem essa luz, eu vim dar uma força aqui na casa de um amigo da gente aí, né? Colocar aqui pra clarear. Ao todo, três caminhões e uma ambulância dos bombeiros foram colocados nas imediações da área que foi totalmente isolada. Homens da Equatorial também estiveram no local para realizar o desligamento provisório da energia. A perícia para identificar o real motivo do incêndio deve começar nesta segunda-feira. Ô gente, que prejuízo grande, né? Não é fácil você perder praticamente tudo do seu comércio. É uma situação muito complicada e é pra lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Bruno Protássio. Bruno, qual é a situação de momento aí agora? Ele reabriu, vai tentar funcionar hoje ou não tem como? Não tem condições, viu, Douglas? Aqui agora a gente vai ter uma noção melhor sobre a situação do incêndio, dos danos que foram causados dentro do mercadinho. Eu conversei há pouco com o proprietário, mais uma vez, o Heraldo, que está aqui contabilizando os danos. Ele me disse que se conseguir salvar 5% do que tem lá dentro é muito, porque praticamente tudo foi perdido. Então, eles chegaram logo cedo na reabertura e ele não quis gravar entrevistas nesse momento porque disse que quando entrou no local, que conseguiu observar a situação, é que caiu a ficha do que tinha acontecido no seu próprio estabelecimento. Ele está, obviamente, muito chateado, então preferiu não falar mais uma vez com a nossa equipe de reportagem por conta disso. Está lá, inclusive, nesse momento, tentando salvar o que pode depois do incêndio. Agora a gente vai mostrar as imagens aqui porque tem muita gente na rua, reunida nesse momento, que eles estão ajudando, entre funcionários, amigos, que estão aqui desde cedo para também poder recuperar alguma coisa, fazer a limpeza do local. Porque é um imóvel grande, um imóvel que funcionava esse mercadinho, então ele tinha diversos tipos de mercadorias. Nessa parte da frente que a gente está vendo, ela foi a menos atingida, viu, Douglas? Aqui, inclusive, do lado direito, um prejuízo muito maior que a gente pode ver. Então, o fogo se alastrou até essa parte da frente, pelo lado direito, com mais intensidade, com mais força. Então, tem muita parte que foi totalmente destruída. Do lado esquerdo, já há alguns materiais que ainda, algumas mercadorias que ainda se salvaram. Mas, mais à frente, mais adentro, a situação é bem complicada. E eles me informaram que praticamente tudo foi consumido. Então, há uma ajuda da comunidade aqui também. Muitas pessoas estão tentando salvar. O que a gente conseguiu observar aqui é que algumas estruturas eles conseguiram retirar de lá. Algumas prateleiras. Então, são estruturas que ele vai poder reaproveitar mais à frente. Mas, de uma forma geral, o dano foi muito grande. Outra informação que o próprio proprietário do estabelecimento me adiantou é que a Defesa Civil esteve aqui. E ele me disse que o imóvel não foi... A estrutura do imóvel não foi condenada. Informação que eu recebi agora do proprietário do local. Ele tem esse mercadinho funcionando aqui, na região, há um ano. Nesse ponto que nós estamos mostrando. Mas ele já funcionava anteriormente também aqui ao lado mesmo, na mesma região. E era um ambiente menor. Ele tinha se mudado para cá há um ano, nesse ambiente que é maior. E aqui, a gente pode ter mais a noção do impacto desse incêndio, do prejuízo que foi causado. Pela manhã, o cenário aqui é de muita destruição. Muita coisa que foi consumida pelo fogo. Não dá para reaproveitar praticamente nada. Muitas estruturas, como móveis, assim como a gente está mostrando também, que foram prejudicados, também não conseguem ser reaproveitados. Eles estão colocando tudo para fora nesse momento. E, mais uma vez, eu reforço. O proprietário nos informou que parece que caiu a ficha agora, depois, pela manhã, quando ele veio, inclusive, observar para ter mais noção do que poderia ser recuperado ou não aqui na região. Olha só a quantidade de material que ainda tem lá dentro, Douglas, que eles estão tirando com paz. São pelo menos de 10 a 15 pessoas ajudando nessa limpeza nessa manhã e tentando recuperar algo que possa ainda ser reaproveitado. Mas o dano foi praticamente total para o proprietário desse mercadinho que fica aqui no bairro da Ponta Grossa. Volto com você, Douglas. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Muito triste, muito sério, né? A gente viu o Bruno falando. Ele, há um ano, tinha lá o seu mercadinho, local bem menor. Mudou para um local maior. E o que aconteceu ontem? Vocês estão vendo aí essas imagens. Um incêndio destruiu praticamente o seu mercadinho todo. As chamas consumiram praticamente todos os produtos. Ele disse, inclusive, ao Bruno, que se salvar 5% do material é muito, né? É um prejuízo total para agora você ter que recomeçar a vida, né? Retomar o sonho da sua vida, que é ter o seu mercadinho funcionando, empregando as pessoas, se mantendo também, mantendo a sua família. E o que é que aconteceu ontem, né? Uma tragédia na vida desse senhor aí que vai ter que recomeçar do zero. Ele não tinha seguro. Ele falou que a Defesa Civil esteve no local. Ainda bem, não condenou o prédio, né? As chamas não comprometeram a estrutura. Mas o prejuízo a gente vê aí total. Ontem, quando a nossa equipe chegou, inclusive as imagens que você acompanha aí agora, muita fumaça, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros, muitos curiosos, mas muita fumaça. Ou seja, muitas chamas, muito fogo, consumindo as mercadorias. E aí vende de um tudo, né? Vende do refrigerante, a pipoca, aí vendia feijão, arroz. É um mercadinho, né? De bairro que atingia também tudo, né? Então, ajudava a comunidade lá. Eu não vou, porque é longe. Você tem aquele mercadinho perto de casa, você vai lá e compra. E você observa também a solidariedade dos vizinhos com ele, com o dono, né? Foram agora de manhã e só agora a ficha caiu. E não é pra menos, né? Porque é um sonho de uma vida, é o seu sustento. E de uma hora pra outra você vê aí o seu mercadinho, o seu negócio, dessa forma, desse jeito. Situação muito complicada que esse dono, esse proprietário tenha forças, né? Pra reerguer, que a gente sabe não é fácil. A gente consegue ver aí as imagens, como ele falou, gente, é um prejuízo grande. Praticamente perder tudo, já que ele não tinha seguro. Recomeçar, ainda muito complicado, né? Lembra aquela história lá, né? Do quiosque, na Jatiuca. Nós mostramos também aqui praticamente a mesma coisa. Você sem seguro, né? E fica difícil retomar a vida. É possível? É. Mas vai ser uma luta danada que ele tenha forças. É só o que nós aqui desejamos pra esse proprietário, pra ele recomeçar e retomar aí a sua vida com o seu negócio. Torcer pra que tudo dê certo, tá bom? Porque essas imagens aí, ó, de ontem, e a gente tem imagens também de hoje, de agora. A gente vê lá todo mundo indo lá, um com a pá, outro puxando com a enxada, pra que ele possa realmente ver o tamanho do problema que se apresentou, que se apresenta desde ontem, na sua vida e na vida de toda a sua família, com o incêndio desse seu negócio.